Comunicado do Movimento das Forças Armadas, 25 de Abril de 1974. Aqui, posto de comando o Movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de recolherem as suas casas, nas quais devem conservar com a máxima calma. Esperamos, sinceramente, que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para que apelamos para o bom senso dos comandos das Forças Militarizadas, no sentido de serem evitados qualquer confronto com as Forças Armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais que lutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há que evitar a todo custo. Não obstante, a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual coaboração, que se deseja, sinceramente, desnecessária. Obrigado. 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 Obrigado.